E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como deixar a letra em negrito no Instagram. Então, eu vou mostrar como que você consegue colocar qualquer palavra, texto, frase que você for mandar no Instagram em negrito ou com uma fonte diferente, tá? Então, a gente vai utilizar o navegador para fazer esse procedimento, tá? Que é basicamente a gente abrir o navegador e escrever fontes na pesquisa, porque nós vamos procurar um site que tenha fontes e o negrito para a gente conseguir colocar lá no texto, tá? Ó, já busquei aqui no Google mesmo, eu vou escolher esse site aqui, que é o que eu normalmente uso para fazer isso, mas você pode escolher qualquer site que tenha as fontes, né, a formatação que você desejar para você escrever o que você quiser já nesse formato. E para ser mais específico, eu coloquei aqui fontes com negrito, ó, eu vou utilizar esse site aqui que é um gerador de texto em negrito, tá? Ok, ó, então aqui, ó, ele já mostra como é que funciona, digite algo para testar. Ó, aí ele tá mostrando aqui embaixo como que vai ficar, ó, com o gerador de texto, e você vai escolher o que você achar mais interessante. Ah, encontrei o que eu quero, o que que eu faço? Você vai simplesmente copiar isso aqui, tá? Agora a gente vai lá no Instagram e vai jogar onde você desejar, e quando você postar ou colocar no seu perfil, ele vai ficar com essa formatação, tá? Então é só fazer isso aqui. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!